Olá pessoal! Seja bem-vindo no Sabores da Europa Culinária. Bom dia, bom dia, boa tarde. Receita nova no nosso canal. Quem sabe o que é isso aqui? Vocês vão aprender hoje a fazer o donut americano. Good morning, good morning. Eu não sei falar quase nada, praticamente nada em inglês. Quem está em quarentena, aproveita, faz pro marido, pra filho, pra vocês, come bastante. Porque depois que terminar o confinamento, pode fazer bastante ginástica, correr bastante. Mas agora é comer, 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 porque eu passei por esse período de só comer. E eu quero pedir pra vocês um favorzinho. Se inscrevam no nosso canal. Não deixem de acionar o sininho. Deixem o seu like. Quero agradecer também pelos inscritos no nosso canal também. É, tá crescendo. Obrigado, obrigado, gente. E vamos lá com os ingredientes. E o modo de preparação. O donut. Uh, que delícia. Vou comer depois. Depois. Depois, gente. Fazer ginástica primeiro. Pessoal, vocês pegam o fermento. Vocês colocam o fermento aqui no leite. Pessoal, eu vou bater na máquina de pão. Mas, se vocês não tiver, não tem problema. Vocês podem na mão, girando, girando, tá? Ingrediente por ingrediente. Depois que vocês deram uma boa mexida com a mão ou com o robô de pão, né? Vocês colocam a manteiga, ó. De repente, a massa, vocês veem que a massa ficou um pouquinho mole? Vocês acrescentam só um pouquinho mais de farinha. Porque, às vezes, o ovo é grande. Tá vendo, pessoal? Coloquei só um pouquinho de farinha pra desgrudar, ó. Da vasilha, ó. Dei uma polvilhada. Olha que bonita a minha massa. A de vocês também vai ficar bonita. Dá uns 30, amor. Com toda a força. E aí E aí E aí E aí Você pode fazer de dois modos. Você pode colocar no forno para assar, aí não precisa utilizar o papel manteiga. Frito, eu coloco papel manteiga porque a hora da fritura não vai estar estragando o donuts. Olha, nós colocamos aqui, já deu depois de 50 minutos, cresce um pouquinho. Já coloquei o óleo para esquentar a 80 graus, 85 mais ou menos. Não deixa muito, senão pode queimar seu óleo e pode queimar também o donuts, né? Música 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 Aqui tá os donuts. Nessa parte, a gente vai passar até aqui, ó, tá? Essa parte, você pega a parte mais altinha, ó, aí você vai dar uma olhadinha, ó. Tinha delicadamente. Música Ó, dá uma balançadinha, tá vendo? E coloca aqui para secar, ó. Música Agora eu vou fazer a glaçagem rosa, tá bom? Que é como se fosse de morango. Música 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 Pessoal, tá pronto o nosso donuts. Olha que maravilha o nosso donuts. Gente, é um espetáculo. Eu fiz de morango, de morango, eu fiz de chocolate. Você pode fazer o que você quiser. A cor, o recheio que vocês quiserem. Vocês compram o colorante, prepara e faz, inventa. Vai ficar uma delícia. E aí, vocês também podem dar de presente também. O Don... Esse pãozinho, esse Donuts, ele pode durar até três a quatro dias, gente. Três a quatro dias. Você também pode congelar ele. Você faz um pré-assado, né? O Coloca no Ford faz um pré-assado de dez minutos, quinze minutos, mais ou menos. Quando quinze minutos você congela e pode durar até seis meses. Olha que maravilha. Você pode fazer o seu negócio, pode vender, pode fazer tantas coisas. Variar. Ó, pode variar. Faz, olha, dá pra vocês fazer, inventar muito recheio e ganhar muito dinheiro. E é uma maravilha, uma delícia. Ok, pessoal? E como que fica bem fofinho, gente, ó. Olha que maravilha. É o nosso Donut. Olha lá. Vou comer, gente. Bye, bye, pessoal. Bye, bye. Vou comer, vou comer. Hum. De chocolate. Eu amo chocolate. Hum. Hum. Gente, olha aqui. Como que fica o pãozinho? Se os Estados Unidos, se você não vai nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai até você através do Donut. Hum. Não é bom? Tchau. Eu vou bater na máquina, porque eu tô cansada, gente. Trabalhei o dia inteiro. Olha só uma tampinha, e fio aqui dentro a massa. Tirei! E trouxe aqui dentro. Cinco olhos, mãe. É. Cinco olhos. Bom dia, bom dia, boa tarde. Ai, é tão difícil pra mim uma chavinha, que eu começo a falar português, eu sou tão bilingüe. Não, 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 não Obrigado.